Você não está vendo o sol agora, está? Mas por você não estar vendo, ele não existe? Alguém aqui pode ser abandonado pelo... foi abandonado pelo marido, ou pela esposa, ou pelo namorado e por isso você desacredita do amor? E quando Deus está falando e às vezes ele está quieto ele deixa de existir? Por isso que eu acredito nele Porque ele é real E amanhã o sol vai brilhar para você Você vai tornar a sentir amor E Deus vai falar com você A Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não sinto Eu acredito em Deus Quando está em silêncio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não sinto Eu acredito em Deus Quando está em silêncio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Com sol ou sem sol Com amor ou sem amor Com Deus falando Com Deus em silêncio Com Deus em silêncio Será meu Senhor Ele é real Ele é real Eu acredito em silêncio Mesmo que eu quisesse Eu acredito em silêncio Eu acredito em silêncio Eu acredito em silêncio É isso aí Sai do chão Mais alto Mais alto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho